Câmera IP adquirida aqui no Brasil da marca Jortan e dessa vez com o aplicativo URC hoje eu vou testar essa câmera aqui ensinar vocês e configurar coisa mais simples do mundo e vou falar todos os detalhes deste produto aqui se você quiser saber mais informações fica comigo até no final desse vídeo aqui Olá pra você que acompanha o canal LG, beleza? Meu nome é Diego Oliveira, hoje dia 6 de janeiro de 2021, primeiro vídeo do ano a gente já começa bem, mais uma ótima opção de câmera IP com opcional pra você usar interno ou externo e hoje eu vou falar todas as características deste produto aqui e falar pra você se vale a pena ou não aqui na caixa eu já tenho as principais informações do produto, o destaque dela tem alarme aí, resolução HD, tem Wi-Fi aí compatível com 2.4 GHz, aceita cartão até 128 GB áudio bidirecional, você pode falar com a pessoa e ouvir quem está no ambiente onde a câmera está além do mais tem infravermelho para até 10 metros de distância do seu alvo PTZ, que é o controle pan tilt, você consegue movimentar a sua câmera e para todos os lados sensor de movimento e auto tracking, ela consegue perseguir quem estiver passando no local e acompanhar o movimento além do mais ela também tem lanterna aí de LED eu já vou mostrar pra vocês todas as características da JORTAM modelo aqui ó, RT009 vou abrir o produto aqui agora manual de instruções com o aplicativo URC e as instruções que deve ser seguida pra você aí configurar a sua câmera, manual bem mais completo do que a maioria que eu recebo aqui inclusive ele fala aqui informações sobre o CMS Client eu vou jogar ela no CMS pra gente ver aí em funcionamento tem também aqui ó, os protetores do cabo de rede ela tem opcional de você colocar cabo de rede além do mais, buchas e parafusos dos kit com 3 vou deixar aqui acompanha também a fonte 12V fonte de 12V e 2Ah e a câmera em si vou deixar ela aqui deixar aqui de lado a caixa e já vou falar do produto pra vocês tem duas antenas Wi-Fi nas duas tem um fio passando galera ó então são duas antenas entrada aqui embaixo para um micro SD aceita até 128 GB tem um alto-falante aqui na parte de trás na frente a gente tem 4 Super LEDs de infravermelho e 4 LEDs aí de lanterna aqui embaixo tem o fotocélula isso aqui é um sensor aí que vai dizer pra câmera se está de dia ou não então quando tem pouca luz ela vai ligar automaticamente o infravermelho parte superior a gente vê aqui microfone padrão aí de todas as câmeras cabo dela aqui o chicote tem entrada para alimentação fonte 12V, botão reset e a opção de você colocar o cabo de rede câmera padrão como todas as demais vou fazer a configuração da mesma agora você vai ver o tanto que é simples e rápido configurar a câmera e o si e a gente já vai testar e ver a qualidade do produto e tudo mais achei engraçado aqui ó a lente dela é um pouco saltada aqui pra fora então provavelmente você não vai ter nenhum problema aí com o reflexo do infravermelho pois a lente está saliente pra fora aí da parte frontal primeira coisa pra você fazer a configuração da sua câmera logicamente é ligar ela na tomada já coloquei a fonte lá e vou fazer a ligação aqui ó na fonte com o pino de alimentação a câmera já piscou ali ela acendeu rapidamente o LED e desligou em seguida eu te aconselho a resetar a sua câmera como ela acabou de ligar e vai fazer aqui a rotação dela vai fazer aqui a inicialização aí testando os motores e tudo mais eu vou aguardar uns 30 segundos em seguida a gente faz o reset pra ela iniciar suas configurações aí como veio de fábrica pra resetar a câmera a gente vem aqui no botão reset que está no chicote pressiona aí por cerca de 7 segundos já pressionei pronto, câmera resetou vamos aguardar aí mais um pouco até ela iniciar câmera iniciou e já está apitando aqui informando que já pode ser configurada aqui no meu celular eu já tenho o aplicativo UC para configurar pelo UC eu vou numa das opções que eu tenho aqui quando eu clico no mais vou dar um toque aqui no mais aparece alguma das opções se você quiser aprender tudo sobre configuração UC vai ter um cart passando aqui ó com o vídeo completo você pode aprender todas as opções que estão aqui eu vou aqui na primeira opção QR Code vou dar um toque aqui aqui aparece a minha rede que eu estou conectado com o celular e embaixo pede a senha a senha é dessa mesma rede que eu estou conectado da LG 1 Mega caso seu telefone esteja conectado na sua rede vai estar aí a opção para você colocar a senha da sua rede eu vou clicar aqui em próximo aqui ele me dá algumas orientações eu vou ouvir o Dudu que é justamente esse som que ela está emitindo aqui ó apareceu o QR Code eu vou dar um toque aqui em cima do QR Code e vou mostrar para a câmera para a lente dela esse QR Code vou apontar aqui ó beleza a câmera já reconheceu eu ouviu o som aí de ding 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 e depois eu clico aqui em depois ouviu o ding então a gente ouviu o som aí de confirmação que ela se conectou e é só aguardar aqui pede para aguardar até 2 minutos mas é bem provável que antes disso ela já vai estar conectada já se conectou apareceu essa tela aqui para mim ó para escolher o nome do dispositivo eu vou escolher o nome que está aqui mesmo ou pode ser Patio e depois eu clico no botão de baixo confirm para verificar o meu dispositivo pronto verificar meu dispositivo olha só câmera já foi configurada olha isso pessoal câmera já está em funcionamento e já entrou na qualidade máxima dela que é qualidade HD olha aí funcionando perfeitamente olha lá pessoal câmera em funcionamento perfeitamente vou dar um giro nela aqui olha lá muito boa opção para você que já tem o seu sistema e baseado na plataforma e o si que é justamente o aplicativo que faz o gerenciamento dessas câmeras ela é perfeitamente compatível com o CMS Client eu já vou mostrar para você agora ela funciona no CMS olha aí na tela para vocês o CMS aberto funcionando aí muito bem galera eu ainda tenho outra câmera vou adicionar para vocês ver aqui agora as duas câmeras funcionando aqui na tela do CMS Client para você quiser saber como eu fiz isso aí eu adicionei pelo compartilhamento o link para você fazer isso vai estar passando aqui nos cards para você aprender e adicionar suas câmeras no CMS e poder monitorar pelo computador pelo seu notebook enfim algo muito interessante que a câmera tem antes que vocês me perguntem é o rastreamento inteligente em configurações você vem aqui na aba de segurança e rastreamento inteligente é só ativar a chave ficou verdinho a câmera já vai começar aí buscar movimentos e segui-los olha aí ó ela seguindo tentando seguir o movimento da minha mão vou chegar um pouquinho para cá câmera também se movimentou muito bacana vou desarmar aqui a essa distância aqui essa curta distância não é legal é bom que você deixe sua câmera em uns 3 metros de altura no mínimo e ative para que ela busque movimentos no local e sim ela volta a posição inicial assim que o objeto passa objeto ou pessoa ela vai retornar aí ao seu ponto inicial o aplicativo está muito bacana eu consigo ver a tela das minhas duas câmeras aqui ó dá para ver até 4 câmeras aí ao mesmo tempo aqui com o aplicativo UC que já amadureceu o aplicativo está muito top lembrando a você aí ó para corrigir a hora e a data da sua câmera isso está bem bacana também as câmeras depois de receber umas atualizações ela não muda mais a hora mesmo que você desconecte da tomada durante um ano e volte a ligar ela vai estar com a hora e a data atualizada para fazer isso botão de configurações data e hora acerte aqui apenas o fuso horário para menos 3 e ela já vai estar no horário correto sem nenhuma alteração aí já a gente estava reclamando estava tendo mudança no horário e tudo mais é só atualizar a sua câmera a versão aqui do aplicativo é a 460065 estou na versão aí mais atual do app vou mostrar para vocês jogar aqui na tela principal alguma das imagens que eu capturei utilizando essa câmera enquanto ela estava para o lado de fora resolução do dispositivo em HD imagem muito boa para você monitorar aí a sua porta e o seu quintal a sua loja enfim dá para você colocar sua câmera onde quiser ela tem certificado IP66 pode pegar sol e chuva porém o que eu sempre dou conselho para os clientes para o pessoal do canal é sempre procure colocar uma cobertura na sua câmera para você aumentar a vida útil dela vou dar um zoom aqui na tela do meu celular como este modelo tem LEDs para você ligar o LED é bem simples a gente vem aqui nesses três pontinhos no rodapé do aplicativo depois que você der um play na câmera vou dar um toque e tem aqui luz branca é só você dar um toque e o LED da sua câmera vai ativar para desativar é só dar mais um toque e ele volta outro método para você ligar a sua câmera é ativar o alarme dela se você ativar o alarme dela e tiver tudo escuro ela vai acionar o LED para ver quem está no local ela vai desabilitar os infravermelhos e vai ligar esse LED indicando que alguém entrou no lugar e tudo mais tem como a gente programar para ele ficar ligado para você fazer isso a gente vem em configurações configuração de luz branca e aqui ir para configurações vou dar um toque no mais e aqui tem acender luzes agora são 17h06 pronto selecionei o horário aqui ó pode ser 17h09 daqui 2 minutos ela irá acender o LED vou clicar em salvar e ativar aqui a opção tem que estar aqui verde agora eu vou programar ela para apagar a luz eu vou dar um toque aqui no botão mais novamente agora eu seleciono aqui na opção apagar luzes vou colocar aqui as 17h10 10 minutos pronto selecionei aqui ó as 17h09 ela vai acender e as 17h10 a câmera vai apagar aí o LED então existe três maneiras muito bacana aqui essas opções achei bastante útil caso você queira transformar a sua câmera numa lâmpada ela vai acender de acordo com a sua programação pronto câmera acendeu agora ela vai demorar um minuto para apagar pois foi essa a ordem que eu dei aqui de acordo com o aplicativo então giro na câmera aqui LED bastante forte com certeza isso aqui vai te ajudar e te auxiliar no seu monitoramento noturno se você quer aprender e gravar no cartão de memória e aprender outras funções tem uma playlist completa dessa câmera passando aqui então você pode aprender aí todos os recursos que a câmera UC da Jortam pode fazer vou girar lá para cá de novo já apagou o LED muito bacana se você gostou do vídeo deixa aquele like para fortalecer nosso canal se é a primeira vez que você está vendo os vídeos aqui do canal dá uma olhadinha tem outros vídeos tenho certeza que você vai gostar se você gostar se inscreva aqui no canal LG se você gostou dessa câmera vou deixar link de compra do vendedor na descrição vai ter link do teste que eu fiz aqui também para quem quiser adquirir link da câmera Jortam na descrição do vídeo e para você que ficou com alguma dúvida do produto posta embaixo nos comentários eu vou estar respondendo todos vocês lembrando que a gente tem um grupo apenas com o aplicativo UC se você usa essa plataforma programa CMS Client das câmeras UC tem um grupo exclusivo no WhatsApp para todos os usuários do aplicativo e câmeras dessa plataforma para você que me assistiu até aqui muito obrigado valeu e fui Fui